Opa, e aí, tranquilidade? Eu sou o Lamei Dali, volto aqui para o canal com mais um vídeo de Futebol Manager 2016 Um pedido do inscrito Humberto Gonçalves, que me pediu para falar um pouco sobre os lances de bola parada Para mostrar como que eu coloco a minha equipe para trabalhar em cima das bolas paradas Então, depois da vinheta, bora para o vídeo Bom pessoal, é o seguinte, antes de falar sobre os lances de bola parada Eu vou mostrar aqui uma variação da tática que eu montei voltada para o Tic Tac, do Barcelona, época do Pepe Guardiola Pois bem, eu tenho aqui no canal um vídeo já sobre essa tática, porém eu vou passar aqui essa variação Quem quiser baixar, as mudanças são para as instruções da equipe e as instruções individuais Controlar ainda aqui e a formação de fluido ou muito fluido ou flexível vai de acordo com a sua equipe Voltado ali para a familiaridade tática do seu time Então, sem mais delongas, bora para as bolas paradas Vou começar falando sobre o que? Os escanteios Defensivo do lado esquerdo e do lado direito Do lado esquerdo, eu tenho dois laterais que avançam E tenho dois pontas que são segundos atacantes que entram para a área Então, é o seguinte, quando eu estou defendendo as bolas paradas lá no escanteio Eu coloco o ponta referente ao lado, que aqui aconteceu esse escanteio Para proteger ali frente ao cobrador Porque sempre chega aquele carinha ali próximo para o cobrador tentar um passe curto E aí pode surpreender Então, eu coloco esse ponta, no caso aqui, como está defendendo do lado esquerdo Quem protege é o meu segundo atacante do lado esquerdo O meu volante, ele é um volante alto e cabeceia bem, salta bem Então, ele protege aqui na entrada da pequena área O meu lateral esquerdo protege a primeira trave do lado esquerdo E o lateral direito protege a primeira trave do lado direito Dentro da área, eu formo aqui essa linha Que são os meus dois meias centrais e os meus dois zagueiros Que marcam os jogadores mais altos da equipe adversária O meu outro ponta, que no caso é o segundo atacante direito Fica esperando ali no limite da área, na entrada da área Porque sempre sobra uma bola ali Então, é sempre bom você ter algum atleta por ali No caso, eu uso esse outro ponta Para recuperar a bola e logo iniciar o contra-ataque E o meu atacante fica ali próximo do meio campo mesmo Para já aproveitar ali, caso tenha algum passe longo Algum passe ali para iniciar o contra-ataque Do lado direito, a mesma coisa, só o que muda é o que eu disse, né? Que do lado direito, o meu segundo atacante direito É quem protege e o meu meia esquerda E o meu, perdão, e o meu ponta esquerda É quem fica na entrada da área Para pegar ali alguma sobra Nas funções de ataque Também são bastante semelhantes nesse quesito Primeiro, quem cobra os meus escanteios É o meu armador avançado que ataca Ele cobra no escanteio do lado direito O meu lateral direito se aproxima É dele, para caso, ele prefere aí fazer um passo curto O meu zagueiro direito ataca na primeira trave Relacionado ao lado direito E o esquerdo na segunda trave Tá? O meu meia recuado que apoia Que é o meu segundo meia ali Do centro Ele ataca vindo de trás E o meu volante fica esperando no limite da área Porque, mais uma vez, sempre sobra alguma bola para ali E ele vai estar sempre posicionado ali Para recuperar essa bola E o meu lateral esquerdo É o único que fica preso lá atrás Tá? Caso essa bola dê aí em algum tipo de contra-ataque Aqui temos o volante Aqui pelo meio E esse lateral para tentar parar o contra-ataque Fora que o time, ele é um time rápido Então ele volta bem rápido para a defesa Do lado esquerdo a mesma coisa, tá? Só que aqui o meu zagueiro esquerdo É que ataca na primeira trave E o direito na segunda trave Quem dá esse apoio ao cobrador Pelo lado esquerdo No caso, seria aí o meu lateral esquerdo E o lateral direito fica para fazer a proteção Bora agora para o lance de tiros livres Seguinte Para defesa Tanto do lado esquerdo ou do lado direito É a mesma coisa, tá? Quem forma a barreira são só dois homens Claro, conforme for chegando mais próximo da área O próprio goleiro pede ali Mais um ou dois Aí vai colocando, né? Quatro homens na barreira Ou cinco E por aí vai Mas eu selecionei apenas dois Que são os meus dois pontas Os meus dois segundos atacantes O meu armador avançado que ataca Ele só volta para dar uma força E o meu armador R4 que apoia O que é o meu outro meia Ele fica ali marcando homem Ele faz aquela marcação homem a homem Lado esquerdo a mesma coisa E o meu atacante fica ali esperando Alguma sobra para, né? Caso eu tenha um passo longo Ele pode iniciar um contra-ataque E agora a última coisa, né? Que seria usar arremessos laterais Aqui eu faço de duas formas, tá? Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito Os meus dois zagueiros ficam lá atrás Para proteger Caso tenha alguma bola perdida Caso inicie em algum tipo de contra-ataque O meu lateral direito Faz as cobranças pela lateral direita E o lateral esquerdo Faz as cobranças pela lateral esquerda Óbvio, né? Quem se aproxima dele para receber São todos os meus jogadores Que atacam, né? Que jogam pelo lado direito E o meu volante fica ali Esperando na entrada da área Sempre nessa posição Com isso ele também se apresenta Ali para receber essa cobrança também E eu formo essa linha aqui De jogadores que vão para mais próximo da área Lado esquerdo é a mesma coisa Porém, a única diferença É que quem vai se aproximar para receber a bola São os meus atletas que jogam para o lado esquerdo E o meu volante também Espera no limite da área E com isso se apresenta para receber a bola também Ok, essa foi a dica de hoje Muito rápida, simples Falei demais Estou até com uma dor de cabeça aqui Mas enfim É importante passar essas dicas para vocês De forma detalhada, né? Para vocês pegarem aí cada ponto da dica O porquê de cada coisa que eu falei aqui Para vocês entenderem como é que funciona Correto? Então eu espero ter ajudado Espero que seja útil, tá? Humberto Você que pediu esse vídeo aí Um forte abraço para tu Um forte abraço para quem está assistindo o vídeo também Fica na paz Um forte abraço Valeu Ui Um forte abraço para quem está assistindo o vídeo também Um forte abraço para quem está assistindo o vídeo também Um forte abraço para quem está assistindo o vídeo também Um forte abraço para quem está assistindo o vídeo também Obrigado.